Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. ...de futebol do Ronaldo. Então, claro que é um nome que interessa a várias equipes agora. A questão é, como eu disse há alguns dias, beleza, foi oferecido, mas oferecido em quais condições? E a princípio, nesta aí, vamos dizer aquela célebre frase que o torcedor vem brincando em vários momentos. Valores assustam, então teria que ter um salário aí muito alto, luvas, talvez até uma compensação financeira para o clube dos Emirados Árabes. Se as condições mudarem, aí sim pode dar jogo, porque, claro, todo mundo sabe, Cruzeiro está no mercado tentando a contratação de um centroavante. Hoje até surgiu um nome aí de Abel Hernandes, que jogou no Internacional, jogou em algumas outras equipes também, estava no México, acho que está retornando para o Uruguai. Foi mais um nome aí colocado na mesa, mas oferecido, mas aí nem teve negociação, nada além. Então, é fato que o mercado também, sabendo que o Cruzeiro está buscando centroavante, está oferecendo o nome de tudo quanto é jeito aí com o departamento de futebol para trabalhar a melhor opção para o Cruzeiro ter um centroavante. A informação que a gente tem é que sim, se não vier agora, em algum momento aí dos próximos meses, o Cruzeiro vai fazer a contratação de um centroavante, independentemente de ter no elenco o Edu, independentemente também da situação do Rafa Silva, que terá uma conversa em janeiro para definir aí a sua vida. Se ele vai continuar no Cruzeiro, ele está se recuperando, ainda tem mais um tempo para ficar à disposição para os treinos. Vamos ver então esta situação do Rafa Silva. Mas voltando aí na condição do centroavante, Gilberto foi um nome oferecido, agora os valores precisam reduzir para que o Cruzeiro possa realmente se interessar e tentar uma negociação.